Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Lora, e hoje eu vim fazer um Ask Loli, uma versão assim, rapidinha, sabe? Respondeu, perguntou, perguntou, respondeu. Ou talvez a minha vizinha tenha um mundo diferente para a minha vida, não é mesmo, querida vizinha? Quais séries você mais gosta? A única série que eu realmente terminei foi Pretty Little Liars, e sei lá, aquela série Good Girl do Netflix, porque eu só tenho uma temporada, porque eu sou uma pessoa que começa séries e não termina, não termine séries. Prison Break foi a série que eu mais gostaria de assistir, e nunca terminei. Você já se sentiu insegura por alguma coisa que alguém falou? Toda vez que alguém fala alguma coisa agressiva, eu me sinto insegura. Ué. Qual parte do seu corpo faz você se sentir mais insegura? Pensa em ser vegana ou vegetariana? Pensa, já parei de comer carne umas três vezes, e todas eu voltei a comer mais. Estou otimista, ainda tenho esperanças, e eu sei que eu vou conseguir, porque eu sou uma pessoa e tenho capacidade. Você já usou droga? Já. Pretende pintar o cabelo de outra cor? Eu tenho muita vontade de deixar o cabelo castanho de novo. Muita vontade, mas acho que eu tô numa fase ruim ainda da minha vida. Se tivesse que fazer uma faculdade, qual seria? Não pense em voltar pra faculdade tão cedo, eu penso em fazer vários cursos livres e aleatórios de coisas que me interessam. Se você não fosse youtuber, qual profissão você gostaria de seguir? Cara, eu gosto muito de ter o meu próprio bagulho. Eu teria, sei lá, eu teria uma empresa de entrega de bikes, ou... Sei lá, alguma coisa assim. Faria alguma coisa, eu acho que eu ia empreender com algum outro bagulho, assim, também, uma vibe meio social, eu acho. Como você organiza seus livros e a sua vida de leitura? Eu dou prioridade pro que me deixa mais empolgada. Então, sei lá, eu ganho vários livros, né, porque as editoras mandam, e aí eu compro outro, um amigo meu me empresta outro, eu priorizo o que me deixa mais empolgada, porque eu falo assim, mano, isso aqui deve ser muito foda. Mas... Sou bem desorganizada, eu não tenho uma organização e nem pretendo ter, tô ótima. Vou lá, vai vizinho. Por que é tão difícil sair da zona de conforto? Todo mau hábito tem uma recompensa, então, a sua recompensa pode ser ficar mais tempo no celular, pode ser dormir mais, não gastar mais energia com uma atividade que exija mais energia. Todo mau hábito, toda crença ruim existe em função de algum benefício que você ganha com aquilo. Como você se sente quando as pessoas te criticam? Vulnerável. Como você passa por fases ruins na sua vida? Tendo em mente que é só uma fase. Só essa frase já me deixa muito mais tranquila, saber que é uma fase, então vai passar. O que você pensa sobre o aborto? Quem fala sobre o aborto, quem descriminaliza o aborto, diminui os casos de aborto. Ponto. Como você se vê daqui cinco anos? Cara, eu tô muito de boa com o rumo que as coisas tomaram agora, com o canal, com a vida profissional, eu tô muito de boa, tô muito satisfeita. Assim, eu gosto de onde eu tô e o que eu tô fazendo nesse momento, sabe? Então, daqui cinco anos eu só quero estar ajudando mais a minha família e espero que eles tenham o negócio deles e que eu possa ajudar. Só isso. Qual era a sua matéria favorita na escola? A artes e redação. E até hoje, a artes e redação. Quais são as suas próximas metas a serem conquistadas? Eu quero desenvolver melhor o meu hábito de leitura e quero ajudar melhor a minha família com dinheiros. Só isso. Só isso não, que só coisa pra caralho já, né? Já tá bom, já. Só vai me dar muito trabalho esses dois. Que tipo de dança você pratica? Cara, uma galera chama isso de contemporâneo, balé contemporâneo, alguma coisa assim. Cara, eu só faço qualquer coisa que eu sinto vontade. Nunca desenvolvi nenhuma técnica, assim. Eu só tenho aula de consciência corporal. E tendo consciência corporal, eu faço o que o meu corpo pede. E sabe de umas coisas assim. Já senti o culpado depois de se masturbar? Não, nunca. Porque eu sempre tive irmãos mais velhos. Eles sempre deixaram a ideia de puberdade muito latente na minha vida. Então eu sempre soube o que tava acontecendo ali. Qual é a sua meta até o fim de 2018? Olha, aqui no meu planejamento tinham as seguintes metas que eu nem todas cumpri. Mas enfim, fui organizando de forma bem orgânica. Terminar uma burocracia da contabilidade do canal. Manter as redes sociais atualizadas. Tudo bem, a gente fez mais ou menos. Começar a correr, ainda não comecei a correr, mas já tenho amigos pra fazer isso. Essas aqui não são de 2018. Eu até peguei meu caderninho, mas aqui não tem as metas, tipo, maiores do ano. Tinha algumas coisas que eu queria fazer nesse semestre. Mas a minha maior meta pra esse ano, nesse momento, é conseguir dar uma estrelinha. E estou praticando. Quando você reconheceu seu eu? Quando você descobriu sua essência? Tem um bagulho aqui, que eu acredito muito, que é uma teoria, né? Página 78 do Skinner. O comportamento é moldado por reforços positivos e negativos. Em resumo, quando você faz alguma coisa e ganha algum benefício com aquilo, o seu cérebro começa a repetir aquele comportamento. Quando você faz um bagulho e se fode, o seu cérebro para de fazer, te reproduz comportamento. Em algum momento na vida, eu fui passiva e tive algum benefício. Sei lá, evitar uma briga, alguém me admirar por conta disso. E aí eu adotei isso pra minha vida. É uma coisa que eu não gosto mais, entendeu? Mas isso teve esse reforço no meu comportamento. Amigos psicólogos me corrigiram nos comentários. Puta, vizinho chato do cabralho, né? Essas enganadinhas que ele finge que vai parar são as piores guardas. Te achei no Tinder, é você mesmo ou é fake? Sou eu. Você já beijou a Calboné? E aí, meu amor, como você tá? Como anda ser emocional? Adorei essa pergunta, que pessoa maravilhosa. Ah, eu tô bem, tô bem melhor. Não tenho mais nenhum sintoma da depressão. Fiz terapia, tô acompanhando, tô fazendo acompanhamento. Agora na terapia a gente tá entrando numa fase mais profunda, que é sobre crenças mais antigas e relacionadas à educação, a valores fundamentais, etc. Tô muito feliz, tô muito melhor. Qual o aumentativo de Helena? Ele não. Em quem você votaria pra presidente? Replicando uma coisa que um professor disse, meu, que eu concordo muito, que é esse ano eu tenho dois planos assos. Elora, no que você acredita? Nas pessoas, no bom senso, na natureza, no coletivo. Coisas que a sociedade antes do eurocentrismo tinha como prioridade, agora não tem mais. E eu ainda tenho muita esperança em que essa ancestralidade volte, que as coisas fiquem de boas novamente. Se você fosse o sentimento, qual seria? Eu acho que eu seria euforia. Porque pode ser uma coisa boa ou pode ser ruim também, né? Euforia pode ser pros dois lados. Mas é uma coisa muito intensa pra alguns lados. Eu tô amando que a vizinha também foi xingar a obra, gente. Olha, um momento. Olha só. Cara, acho que é isso. Esse foi um vídeo bem anatole. Fazia muito tempo que eu só não falava umas besteiras aí, que eu acredito. Mas acho que é gostoso, né? É uma coisa que tinha bastante no canal antigamente, que eu gosto de fazer, então não tem por que parar, né? Minhas histórias que tenham gostado, muito obrigada. Deixa a sugestão aqui de perguntas, porque no próximo vídeo eu leio aqui as perguntas, e não no Instagram, pra fazer diferente. Bora? Valeu. É isso. Um beijo. Paz. Você deve me achar louca. Falando com a parede.